Gata, esse cara tá te ignorando completamente? Tá fazendo um louco com você? Tá te ignorando, te deixando de lado? Então cola aqui que eu vou te ensinar o que você deve fazer com esse cara. Pra quem não me conhece, eu sou Carol Dutra. Eu tô sempre aqui na internet ajudando vocês, mulheres maravilhosas, empoderando vocês, saber como se relacionar, o que fazer, qual que é o melhor caminho sempre pra você, pensando em você. Bora pra cá, se inscrever no canal, ativa o sininho que eu tô sempre fazendo lives surpresas por aqui, tá certo? Sempre conversando com vocês e é sempre muito gostoso. Bom, quando a gente tá aí sendo ignorada, é algo que mexe muito com o nosso ego, né? Porque ninguém gosta, no fundo, ninguém gosta de ser ignorada, ninguém gosta de ser deixada de lado, ser passada pra trás, de ficar ali no banco de reserva, ninguém gosta disso. A gente gosta é de ser protagonista da nossa vida e também ser atriz principal da vida daquela pessoa com a qual a gente tá se relacionando. Então você percebe que esse cara começou, você tá tudo bem com ele e ele começa a te ignorar. Por nada, vocês estão super bem e geralmente é assim, né gente? Tá super bem com o cara, do nada esse cara começa a ficar um pouco mais frio, não te manda mais mensagens ou te manda mensagens mais espaçadas. Dali a pouco você manda alguma coisa, ele não responde ou demora pra responder. Ou seja, existe algo ali que tá começando a mudar dentro dessa relação. E aí, naturalmente, nesse momento, acende aquela luz vermelha. Opa, presta atenção que tem alguma coisa errada aqui. É óbvio que a pessoa, existem inúmeros motivos pelo qual essa pessoa pode estar fazendo isso. Uma delas, por exemplo, quando a pessoa te ignora, é talvez um medo. Um medo de que essa relação comece a ir muito rápido. Ou seja, a pessoa percebe que dentro dessa relação, se ela se manter dentro dessa relação, ela pode se machucar. Existem muitas pessoas que têm medo de se machucar dentro de uma relação. Têm medo de se entregar. Medo de si mesmas até. Então, elas aproveitam esse momento em que elas acham que essa relação tá intensa demais. E aí, ela se afasta. E aí, sim, ela começa a te ignorar. Outra coisa que também pode acontecer é dessa pessoa sentir vergonha. Simplesmente, ela sente vergonha do próprio sentimento. Sente vergonha de te chamar pra sair. Sente vergonha de te namorar. Sei lá, sabe aquela coisa de, sei lá, tô com vergonha. Às vezes, isso tá muito correlacionado com pessoas que são mais tímidas, tá? A pessoa que é um pouco mais tímida, ela é um pouco mais difícil de se abrir. Ela tem um bloqueio emocional ali muito grande. Então, ela se retrai bastante. Perceba isso. Você é uma pessoa muito tímida e tem essa dificuldade em expor os próprios sentimentos. Talvez ele até goste de você. Mas ele prefere sair fora, ele prefere se afastar e te ignorar. A ter que lidar com os próprios sentimentos. Uma outra coisa que acontece também é essa pessoa estar com outra pessoa, né? Estar num outro relacionamento. Talvez ela não tenha te falado isso, te comunicado isso. Mas ela esteja com uma outra pessoa. E ela se sentiu atraída por você, começou a conversar com você. Mas, ao mesmo tempo, ela fica naquela dúvida, né? Não vou trair a pessoa com a qual eu estou. Então, eu prefiro me ausentar. Eu prefiro me afastar. Eu prefiro ignorar antes que isso vire uma bola de neve. Tá certo? Então, existem alguns motivos pelos quais as pessoas ignoram. E o principal motivo, que eu acredito também, é que essa pessoa não esteja tão afim de você. Sabe? Que ela talvez não esteja ali dentro dessa relação tão firmemente, te levando tão a sério quanto você imaginava que fosse. Porque, às vezes, a gente acredita, sim, que a relação está indo super bem. Que a relação está indo maravilhosamente bem. Que ele gosta de mim. Eu gosto dele. A gente está junto. A gente está vivendo junto. Fazendo as coisas juntos. Porém, esse cara talvez não esteja 100% dentro dessa relação. E ele sinta que não dá mais. Não dá mais. Não quero mais. Eu só queria uma ficada. Eu só queria algo a mais ali. Talvez uma transa. Mas nada mais do que isso. E esse cara sai. É difícil. É duro a gente ter que encarar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é assim um sinal, sabe? Eu acho que é um livramento que Deus está te dando ali naquele momento. Para você entender que essa pessoa talvez não mereça absolutamente nada seu. Entendeu? Porque ele não é uma pessoa que talvez te respeite emocionalmente. Tenha ali compaixão por você. Porque o mínimo que a gente espera, na realidade, vamos conversar aqui. O mínimo que a gente espera de uma pessoa com a qual a gente está se relacionando. É que ela tenha o mínimo de responsabilidade afetiva. E chegue para você e diga. Olha, não quero mais nada. Estou saindo dessa relação. E está tudo certo. Mas nem sempre a gente pode contar com isso. A gente nem sempre pode contar com essa maturidade. Com esse caráter. Com essa honra de uma pessoa que chega para você e fale isso. Muitas vezes essa pessoa vai te ignorar. Ela prefere se afastar e deixar rolar. Isso é muito doloroso para as pessoas que sofrem. As vítimas, as pessoas que sofrem. Isso é muito doloroso. Porque você não sabe o que a pessoa quer. O que ela está pensando. Vira uma incógnita muito grande. E a gente sofre muito com isso. Mas, voltando. É um livramento que talvez Deus colocasse na sua vida. Para te mostrar que talvez se você continuasse com esse cara. Por mais tempo lá na frente ele pudesse te fazer muito mais mal do que hoje. Então, às vezes o livramento ele vem com dor. Em formato de dor. Em formato de ser ignorada. De ser colocada de lado. Mas, Deus está te livrando de um grande acontecimento. Que pode ser ruim para você. Muito pior para você lá na frente. Então, às vezes o que é ruim aqui poderia ser muito pior depois. E aí, o que você deve fazer? Como você deve se posicionar sempre quando você sentir que está sendo ignorada dentro de uma relação? Primeira coisa, e eu acho a atitude muito mais madura. Uma atitude que você deve se posicionar para outra pessoa. Perguntar o que está acontecendo. Eu senti que você sumiu. E você expor os seus sentimentos. Falar, se posicionar. Olha, eu senti que você está um pouco distante. Quando você está um pouco distante. Estou sentindo que você está um pouco distante. Está acontecendo alguma coisa. Eu posso te ajudar de alguma forma. É algo com a gente. Ah, não. Não sei o que. Não. E aí, se você percebe que mesmo falando com ele. Ele continua do mesmo jeito. É algo com vocês. Porque, às vezes, o cara vai falar. Não, não é nada com você, não. Mas, o cara continua distante. E você deve voltar a falar sobre esse mesmo assunto. Gente, quando a gente questiona o outro sobre essa distância. Isso vai fazer bem para quem? Para você. Isso faz bem para você. Porque você tira todas as dúvidas do que poderia ser aquilo. Porque, às vezes, você pode estar com um milhão de coisas na sua cabeça. E, quando você questiona o outro. Quando você pergunta. Olha, por que? Você, desculpa. Eu queria saber qual que é a sua. Principalmente, quando você está ficando. Não tem algo muito sério, assim, com a pessoa. Você fala. Olha, eu queria saber. Está acontecendo alguma coisa? A gente chega de leve. Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Aí, a pessoa. Ah, não. Não, não é que eu estou com muita correria. Ou seja, é uma forma, às vezes, elegante. Uma forma delicada. Uma forma delicada e uma forma educada de dizer para você que ela não quer mais. E, aí, você ouça a resposta. Compreenda a resposta da pessoa. Se você não fizer essa pergunta para ela, você nunca vai saber. Existem pessoas que nunca vão perguntar. Por quê? Porque a pessoa já sabe. A pessoa já conhece. Às vezes, uma mensagem não respondida já é uma resposta. Quando você sente que a outra pessoa está muito distante da relação. É uma pessoa que não está nem aí. Que não tem muita empatia. Sabe? Que não tem responsabilidade afetiva. Você já sabe que ela não quer nada. E, aí, você vai fazer o quê? Tocar teu bonde para frente. Maravilhosa. Se cuidar. Sabe? Correr atrás das suas coisas. E, quem sabe, né? Se preparar para um outro amor verdadeiro. E que faça sentido para você. Agora, você conversa com a pessoa. E a pessoa muda. Pode vir a mudar. Beleza. Ok. Realmente, talvez, ele esteja passando por um momento difícil. Talvez, essa pessoa... Sei lá. Aconteceu alguma coisa na vida dela. E ela estava realmente ali passando por um momento difícil. A gente nunca sabe pelo que o outro está passando. Por isso que eu acho tão importante a gente questionar. A gente perguntar. A gente não tem que ter vergonha de perguntar, não. Sabe? Chega num tom de cuidado. Chega num tom de ajuda. Está acontecendo alguma coisa? Estou sentindo que você está um pouco distante. Agora, se é aquele corte, né? Se é aquela ignorada total. Aquela ignorada que o cara some e não fala mais nada. Mano, eu acho que aí já está bem claro que você tem que continuar a sua vida. Que você tem que deixar isso de lado. Porque, às vezes, e muitas vezes, a pessoa não vai chegar para você e vai falar. Olha, eu não quero mais nada com você. Tem muitos homens que não fazem isso. Como tem muitas mulheres também. Mas a pessoa não vai chegar para você e vai falar. Não quero mais nada com você. Conhecer outra pessoa. Não vai fazer isso. A pessoa simplesmente vai te ignorar. Vai sair da tua vida. Então, basta você perceber a sua relação como um todo. Ver a maneira como essa pessoa está contigo. Está se relacionando contigo. Se ela está realmente te ignorando. Te colocando de lado. Não fala mais com você. Não te dá mais atenção. Isso são sinais muito claros de que essa pessoa não está mais na relação. Que ela não quer mais essa relação. E aí, cabe a você puxar aquele amor próprio lá de dentro que eu sei que você tem. Cuidar de você. Fazer as coisas suas. Buscar algo melhor para a tua vida. Para você crescer. E aí, ó. Beijo e me liga. E aí, você trata com indiferença. Porque, assim, quando a pessoa percebe que você cresceu. Quando a pessoa que está te ignorando. Percebe que você não deu bola. Que você cuidou da sua vida. Que você está cuidando de você. Talvez um dia ela até volte a te procurar. E aí, minha amiga. E aí, você vai estar fortalecida. Você sabe, né? A indiferença é algo que grita. Por quê? Porque você sabe. Você se cuidou. Nesse meio tempo em que você estava para baixo. Você foi lá com toda a sua força e se cuidou. Foi atrás do que era melhor para você. E aí, você se fortaleceu. Nesse meio tempo, esse cara vem atrás de você. E aí, minha filha. Quem vai dar a resposta para ele? É você. Porque você pode não saber o que você quer da sua vida daqui para frente. Mas você sabe muito bem aquilo que você não quer mais. E ter um cara que um dia te ignorou. Te colocou de lado. Ignorou seus sentimentos. Machucou você. Isso é a última coisa que você quer na tua vida. Quando você tem amor próprio. Quando você está forte. A autoconsciência do teu valor. Você não quer isso mais para a tua vida. E é assim que eu desejo que você fique. Que você tenha essa consciência. daquilo que você não quer mais para a tua vida. Tá certo, gata? Foi importante para você esse vídeo. Dê um like aqui. Compartilhe com as amigas. Aquelas amigas que precisam dessa força nesse momento. Estou lá no Instagram. Carol Dutra.Oficial. Esperando sempre vocês maravilhosos. Estou falando baixinho porque eu estou gravando à noite. Estou aqui no escritório. Então, estou falando um pouquinho mais baixinho. Mas dá para ouvir, né gente? Qualquer coisa, aumenta o volume aí. E bora estar sempre por aqui, tá? Vou fazer lives ainda essa semana. Hoje é dia 27. Já virando para o dia 28. Eu vou tentar fazer uma live ainda com vocês. Até o final do ano. Até o dia 31 de dezembro. Onde eu desejo que tenha um ano maravilhoso aí pela frente. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Tá certo? Beijo grande. Se cuida. E nunca se esqueça. Que você merece o melhor. Até mais. Tchau. Tchau.